Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um ponto muito fofo, muito lindo, que é o ponto moranguinho, e ele utiliza uma técnica do crochê bem bacana, que é a técnica do fio conduzido. Então, vai ser uma excelente oportunidade pra você, além de aprender esse ponto super bacana, também aprender essa técnica do crochê. E é uma técnica que você vai poder empregar em diversos tipos de trabalho, como vocês vão poder ver no vídeo. Então, vamos à nossa videoaula? Gente, vou fazer uma amostrinha agora, menorzinha, pra vocês entenderem como que ele é feito. Então, para isso, nós vamos trabalhar primeiro com a nossa cor verde escura. Eu optei por essa cor, porque ele fica parecendo um matinho, uma plantinha. Pra essa amostrinha, você vai ter que trabalhar com múltiplos de quatro, tá? Porque você gasta um ponto pra fazer o morango e mais três pontos de separação. Então, como que eu faço a conta? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou contando assim, saber o ponto certinho, quantos pontos que vão dar, tá? Já tá tudo separadinho de quatro, quatro, quatro pontos. Só que ainda vou fazer aqui, dois pontinhos que são do início da peça, porque eu começo com dois pontos altos, e dois pontinhos pro final da peça. E eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que já conta o meu primeiro ponto alto. Então, eu pego, volto na quarta correntinha a contar da agulha. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer esses dois pontinhos altos, então. Agora, eu já preciso trabalhar com a cor vermelha, que eu já vou iniciar o meu primeiro moranguinho. Eu dou a laçada no fio vermelho e vou entrar na próxima correntinha. Mas, ao mesmo tempo, ó, eu vou passando debaixo do fio verde. Vou levando ele, ó. Por isso que chama o fio conduzido. Ó, tá vendo? O verde tá vindo junto. Vou tecendo em cima dele aqui, ó. Então, eu vou fazer cinco pontos altos no mesmo ponto. Nós vamos fazer aqui um ponto chamado ponto pipoca, que é o ponto que vai formar esse nosso morango. Então, como que é o ponto pipoca? Eu fiz cinco pontos altos no mesmo ponto, tirei a agulha aqui do fio. Vou no meu primeiro ponto alto, introduzo a agulha aqui nele, ó. Aí, eu pego o fio, tá vendo? E vou puxar direto um ponto baixíssimo. Só que, quando eu tô trabalhando com fio conduzido, e o próximo ponto que eu vou fazer vai ser verde, não vai ser vermelho. Então, vejo puxar o fio vermelho, eu já venho puxando o fio verde, ó. Já abandono o vermelho e pego aqui o verde, ó. Aí, eu dou uma laçada no verde e puxo direto um ponto baixíssimo. A pipoquinha vermelha tá pronta. Com esse fio verde, eu vou fazer a folhinha em cima do oranguinho. Vou trabalhar pontos baixos fechados juntos. Só que eu não vou entrar com a agulha em cima do ponto assim, ó. Vou entrar lá no meio aqui, entre o ponto e outro, enfio a agulha lá no meião, assim, ó. Pego o fio e puxo, ó. Dou uma esticadona, como se fosse um ponto baixo alongado. Vou na próxima aqui, ó, entre esse ponto e esse aqui, enfio a agulha, mais pra baixo a agulha, ó. Pego o fio verde e estico ele, ó. Vou no outro, faço a mesma coisa. E faço a última vez aqui, que é entre esse penúltimo e esse último aqui, ó. Ele é um pouquinho mais difícil, fica mais apertadinho, mas tem jeito, sim. Pegou o verde e esticou. Eu fico com cinco fios na agulha, tão vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, o que que eu faço? Ainda com o fio verde, dou uma laçada e puxo todos esses fios da agulha. Faço uma correntinha. Primeiro moranguinho já tá formado. Eu vou continuar trabalhando com o verde. Laço, porque aqui agora, ó, eu vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto alto no verde. No próximo ponto, dois pontos altos, terceiro ponto alto. Viu só? Entre um moranguinho e outro, sempre nós vamos trabalhar três pontos altos. Eu vou precisar fazer outro moranguinho. Então, eu vou precisar do fio vermelho. Como eu tô levando ele junto, já tá aqui na posição pra eu puxar. Pego o meu fio vermelho pra fazer o moranguinho, dou uma laçada e vou fazer de novo um grupinho aqui de cinco pontos altos no mesmo buraquinho aqui, na mesma corrente, ó. Solto aqui, venho no primeiro pontinho vermelho, enfio a agulha, enfio a laçada. Só que em vez de laçar o vermelho, ó, já vou voltar pro verde. Pego o fio verde e puxo um baixíssimo. Entre um ponto alto e o outro, eu introduzo a agulha lá embaixo e puxo o fio. Vou alongando, ó, entre o outro ponto. Vou fazendo assim, ó. São cinco fios que vão ter na agulha no final, ó. O último é mais difícil se arreda assim o ponto, ó. Vira aqui um pouquinho. Isso, ó. E puxa. Laço e tiro todos da agulha. Uma laçada pra finalizar. Agora, eu vou fazer o grupinho dos três pontos altos. Como eu fiz aqui, entre um moranguinho e outro, três pontinhos altos. Cuidado, porque o morango tende a esconder o outro ponto, ó. Eu vou seguir com esse ponto morango até o final da minha amostra aqui, pra mostrar pra vocês como que é a finalização. E depois, também, como que a gente faz uma carreira de morangos em cima da outra, tá bom? Então, gente, olha só. Uma coisa importante. Começamos com dois pontinhos altos. Lembram? Aquelas correntinhas iniciais e o segundo ponto alto. Começou com dois pontos altos, nós temos que terminar com dois pontos altos. Até uma dica legal que eu dou pra vocês. Pra segurança, eu fiz duas correntinhas a mais. Elas sobraram aqui. É preferível sobrar do que faltar. Então, como eu tenho que terminar com dois pontos altos, eu já terminei aqui. Depois, eu só venho, corto aqui e volto com um nozinho aqui, tá bom? Então, sempre trabalhe com um pouquinho a mais, que depois é só você desmanchar o nó e voltar aqui, é melhor. Entre uma carreirinha de moranguinhos e outra de moranguinhos, a gente tem que fazer uma carreira toda em pontos baixos. Então, ó, esse vermelho aqui, como eu não vou trabalhar ele nessa carreira, eu vou trabalhar só com verde, eu já posso até vir e cortar, tá? Eu não preciso conduzir esse fio agora, porque essa carreira todinha é de verde. Então, eu faço uma correntinha, viro a minha peça. No primeiro buraquinho, eu já faço um pontinho baixo. E vou trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto aqui. Em cima do moranguinho, é um ponto baixo só, só nessa corrente aqui, tá? Um ponto baixo só. E nos espaços, aqueles três normais. Em cima do moranguinho, ó, aqui, ó, bem em cima do moranguinho, um ponto só. Pronto. Então, já fiz a carreira de pontinhos baixos. Agora, eu vou pra carreira de morangos. A carreira anterior, nós fizemos com dois pontos altos iniciais, né? Essa aqui, nós vamos fazer só com um ponto alto. Então, eu subo as três correntinhas, vou dar uma laçada, que agora eu já tenho que fazer moranguinho. Então, eu vou dar uma laçada no fio vermelho já. No próximo ponto, eu já monto aqui aquela pipoca vermelhinha, que é o meu moranguinho. Já vou conduzindo o fio verde aqui. Vou lá no primeiro ponto, pego a alcinha vermelha, pego o verde que eu tô conduzindo e puxo o ponto. E vou fazer a folhinha. Tudo igual como foi feito antes, ó. Laço, tiro todos da agulha, uma corrente. E entre um morango e outro, três pontos altos. Só no início ali, que eu fiz um ponto alto só, tá? Só que as carreiras vão mudando. Uma carreira eu começo com dois pontos altos, a carreira seguinte é com um ponto alto só. Pra quê, gente, que eu faço isso? Pra que o morango não fique um bem colado, bem em cima do outro. Fica intercalando, fica mais bonito o trabalho, ó. Gente, é só isso, esse pontinho. Parece que é difícil, mas tá vendo como é que é super simples? Depois, no final do seu trabalho, você vem aqui por trás e vai empurrando essas pipoquinhas aqui, ó. Pro morango ficar bem gordinho lá na frente, ó, tá? Então, é só isso. Uma carreira você vai começar com dois pontos altos, a outra com um ponto só. A outra com dois, a outra com um. Lembrando que entre uma carreira e outro, você faz uma carreira de pontos baixos. Quando você faz assim, ó, os moranguinhos, eles não ficam um em cima do outro. Eles ficam intercalados, dando um efeito muito mais bonito no ponto. Gente, é um ponto muito fofo, super lindo, não é mesmo? E olha que legal, vocês aprenderam também uma técnica super bacana do fio conduzido. E esse trabalho, vocês puderam ver que não é tão complicado assim, não é mesmo? É o tipo de trabalho que você vê a peça, você acha que é super difícil, mas quando você aprende pontos, você vê que é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, dá um curtir, compartilha. E o mais importante, não deixe de se inscrever aí no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, ó, beijo grande, obrigada pela companhia e até a próxima! Ao fazer alguma peça com os fios barroco, utilize a hashtag SempreCírculo.